E como é bom? Quando humilha um ajude... Eu vou falar com você, ô cachorra! Eu gostaria de pedir silêncio para as candidatas, porque assim não é possível continuar. Eu quero nível, caralho! Já que a gente tá nesse debate, a gente vai seguir agora o momento mais democrático desse programa, o decidam-se. Então vocês vão ter que chegar a algum consenso de temas que eu vou falar aqui, tá bom? Tá. É uma coisa... Gente, vamos elevar o nível, tá? Então, já que vocês duas estão conversando comigo, vão ser vocês duas e eu vou mediar. Bora para o negocinho. Para lá, pra esse debate bom. Gente, é debaixo mesmo, tá? Eu vou torcer pela Bruna, viu? Ai, é isso aí. Eu vou torcer Tim Dadá, Tim Dadá no caceta. Tim Dadá, hein Dadá, bora lá. Por favor. Era, 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 a Bruna é dadeira. Era, era, era. A Bruna é uma rameira, opa, desculpa. Ó, vou pra ver se ela me joga pra baixo, plateia. A Carol tem um grito de guerra. Pentelho, 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 eu torço pra dar, dar. Coelho. Eu gostei. Ó, vamos começar então no nosso debate, na primeira rodada, que somos nós três que já somos rodadas pela vida. São redes sociais de famosos que dão mais gatilho. Na sua opinião, Bruna, quem dá mais gatilho? Olha, no meu governo eu acabaria com rede social de cachorro de famoso. Porque eu fico irritada quando o cachorro do famoso tem mais seguidor que eu mesma. Fico com ódio. E outra, vai fazer story, vai colocar o filtro do quê? Do cachorrinho no cachorro? Acha errado. Bruna. 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 Inclusive, atrás de cachorras como você, dá likes, curtindo. Olha, eu acho que segundo o discurso da minha oponente, Dada Coelho, que já tem bicho até no nome, eu acho que ela recebe, inclusive, nudes e cães. Deixei essa dica no ar. Primeiro que meu nome é Dada Coelho Pinto. Então, mais um bicho aí. Mais um bicho aí. Quantos bichos, hein? Ela é a usulógica, ela é reunião. Bom, vamos para a segunda rodada. Segunda rodada, segunda rodada. Vem, Ariana, se você quer mais rodada, estou brincando. Segunda rodada. Desculpa, sai do que eu, Bruno. Vamos ver. Viu como é bom? Bruna, Bruno. Quando o milho, a gente... Eu vou fazer com você, ô cachorra. Eu gostaria de pedir silêncio para as candidatas, porque assim não é possível continuar. Eu quero nível, caralho. Cadê Ana Paula Araújo? Agora eu gostaria de que vocês falassem sobre orquíces que deveriam ser aceitas na sociedade. Exemplo, cutucar o dente com o dedinho, levantar o sovacão para cheirar sem ser julgado e etc. Eu acho que tem uma coisa que pouca gente gosta, que eu amo, é o negócio de chupaxila. Ila, Ila, Ila. Acho que chupaxila é uma coisa que tinha que estar na cesta básica, no SUS, em tudo quanto é lugar, porque é chupaxila, é vida. E tem gente que tem nojinho. Gente, o sovacinho ali suado, com aquele cheiro, né? Suado? Achei que você ia falar limpinho, lavadinho. Não, meu amor, quem gosta, gosta de qualquer jeito, não enjeita não. A pessoa vai, se joga, e vê aquele odor e aquela... É isso, suvac, chupaxila é tendência e vem com tudo no verão. É, eu não consigo acreditar nessa... Bruna, fala na minha que tu brilha, Bruna. Eu tenho outro projeto de lei, tá? Que eu estudei aqui com a minha equipe de governamentamentação e... Governância? Governamentamenta? Governamenta. Eu tenho uma outra proposta, caralho. Eu queria normalizar a retirada da calcinha quando ela resolve se enfiar no meio do seu Otoba. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que normalizar, entendeu? Olha aí a minha plateia aplaudindo, que esse aqui é o verdadeiro resgate do Soldado Ryan, entendeu? Brasil que eu quero! É o Brasil sem calcinha e queda no cu! É isso que eu tô lançando, é isso! E é isso, vamos que vamos, Brasil vai dar certo, gente, bote em mim! Você que segue nossas redes sociais, arroba Comedy Central, e o canal do Comedy Central no YouTube, fica ligado, porque já tem conteúdo inédito e exclusivo da nova temporada do Acuba da Carlota, o lá, tá bom? Vai chegar muito mais! Não esquece de dar seu like e compartilhar com o geral!